Gostei do nosso passeio. Eu também. É, podemos sair de novo? Claro que sim, é, digo, vamos sim. Quanto que você pode? Ixi, acho que não vai dar. Por quê? Eu tenho que estudar. Todos os dias? É, é que meu pai quer que eu tente uma bolsa fora do país. Ah, entendi. Então você não vai estar livre? Não, a partir de amanhã eu vou estudar todos os dias na biblioteca, até o dia da prova. Ah, na biblioteca. Que coincidência, eu adoro estudar lá. Amanhã mesmo eu vou estar lá. Jura? Sim, e a gente pode marcar dia no mesmo horário. Seria ótimo, e você pode me ajudar em algumas matérias. Ah, claro, eu te ajudo sim. Porque além de linda, você deve ser muito inteligente, né? Porque você frequenta a biblioteca e... O motelista chegou, quer uma carona até a sua casa? Não, não, obrigada. Meu pai já deve estar chegando, eu combinei com ele. Então tá. Até a primeira biblioteca. Aham. Ai, que confusão.